Sai aranha, sai aranha Sai, 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 não Nossa senhora, ele me matou Caraca, não, não Morri Nossa senhora, cara, que maluquice Nossa Morri Droga Fala, moleques e moleques! Beleza? Rezendível aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera! Dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 5 da nossa série de A Era do Futuro 2! E bom, galera! No último episódio nós fizemos o quê? Nós aumentamos a nossa área aqui do condado, né? A gente aumentou aqui e tal E a gente também fez o upgrade da nossa fornalha de diamante Aliás, temos duas fornalhas de diamante agora, né? E também pegamos Obsidian para fazer o portal do Nether, tudo bem? Este upgrade aqui a gente usa pra quê? Pra duplicar os minérios, tá? Então, ó, vocês vão ver aqui que vai sair... Dois alumínios zingotes, sim! Tudo que eu colocar aqui vai sair dois do outro lado, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer nesse episódio aqui, galera? Como prometido, eu vou começar com as minhas máquinas primárias, né? Aquelas máquinas que vocês já conhecem, mas que são essenciais pra gente Dar certo aqui nessa série, tudo bem? Bom, eu já aumentei aqui um pouquinho a mais o nosso condado, né? Essa aqui eu vou chamar de sala de vidro, tá? Essa aqui vai ser a sala de vidro Por quê? Aliás, eu vou até colocar um waypoint aqui ADD, sala de vidro Tudo na minha casa vai ter nome, tá, galera? Todos os cômodos, essas coisas vão ter o seu próprio nome Essa é a sala de vidro Aqui nós iremos colocar algumas das nossas máquinas, tudo bem? E aqui fora, galera, eu plantei muitas, muitas, muitas árvores de borracha Por quê? Porque a borracha, ela vai ser o símbolo do nosso condado, tudo bem? O lugar que tiver borracha O lugar que tiver um monte de árvore de borracha Será o nosso condado, tudo bem? Então, eu espero que daqui a um tempo Tudo isso aqui esteja lotado de árvores de borracha, beleza? Bom, vamos lá Como que eu fiz aqui? Eu coloquei saplings, tá, galera? Saplings de borracha Bom, vamos lá Eu vou ter que fazer aqui um tritep Pra gente poder extrair essas borrachas, né? Eu tava esperando vocês Pra gente poder extrair Como que faz? É com stick, cara? Eu acho que é com stick que a gente faz aqui, né? Deixa eu ver Deixa eu pesquisar aqui no nosso Notion of Items Tritep Aqui, tritep, beleza Ah, é com... Beleza, é com madeira Madeira refinada mesmo Aqui, 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 aqui Aqui, aqui Vamos fazer cinco triteps E aí a gente vai conseguir tirar Praticamente toda a droga Praticamente toda a nossa borracha dali Vamos tirar isso aqui Tira mais isto daqui E mais isto da... Isto daqui Aí, ok, galera Vamos lá, então Vamos lá Eu preciso de um lugar pra gente queimar os itens podres, né? Hum... Vamos começar por aqui Vamos começar por aqui deste lado Onde que tá o lugar? Aqui, ó Ó Ó Quanto que sai desse buraco, velho Meu Deus Tá, a gente vai precisar Tirar isso daqui Pra gente coletar nossas resinas, né? Aqui ainda tem uma outra Uma outra de borracha Mas depois eu pego ela Vamos lá Onde que tá aqui o lugar da resina Ih, caraca Isto daqui não tem não, será? Deixa eu ver Será que desse lado não tem? Ali em cima Caraca Vixe, a gente vai ter que subir aqui no baú Não, eu subi na terra, melhor, né? Aqui Ok Ok, boa Vamos tirar essa resina Nossa Nossa senhora Quebrou já Caraca, quebra muito rápido, meu Quebrou muito rápido Mas beleza Temos aqui já sete resinas Vamos lá Vamos coletar toda essa borracha, galera Porque com essa borracha A gente vai poder fazer algumas coisas Bom Onde que tá a porcaria? O problema é achar o lugar, né? Mas tudo bem Aqui Vem resina Nossa senhora Tô gastando pra caramba Pra não vir nada Vem, meu Vem Tá, vou Vou quebrar tudo Então Aí, boa Bom Eu vou fazer assim Eu vou pegar Alguma só Depois eu tiro As mais difíceis Tá? Vamos lá Aqui Boa Nossa Essa aqui veio um monte Beleza Vamos ver aqui desse lado Ó, aqui tem Boa Excelente Temos mais quantos Street Taps? Mais dois? Ok Vamos tirar dessas duas Árvores aqui Aqui Boa galera Nossa senhora Excelente Já temos 33 resinas Ótimo Ótimo Maravilhoso Agora a gente vem aqui E pega Dá Dá suas resinas Dá suas resinas Ok Sobrou um tritepe Galera Sobrou um tritepe Deixa eu quebrar ele Aqui nessa árvore Provavelmente aqui deve ter algum lugar Se bem que Se bem que esse daqui Eu acabei de ir, né? Então não tem não Bom, vamos lá Vamos procurar aí uma outra árvore Talvez esta Deixa eu ver Aqui Boa Uou Caraca Que lag Meu Deus Tá Aqui Vamos lá Excelente Galera Vamos só mais uma árvore Onde que tem? Onde que tem? Onde que tem? Old Old Preciso de resina Preciso de resina Na verdade preciso quebrar esse meu tritepe aqui Deixa eu ver Ih, caramba Não tem não, hein? Acabou com a resina de todo Aqui, aqui, galera Aqui, boa Aí, quebramos o nosso tritepe Temos 45 resinas Isto é ótimo Ótimo, ótimo, ótimo Vamos lá pra dentro agora E vamos começar As nossas máquinas, tudo bem? Eu ainda não tirei as pedras aqui Eu vou deixar Pra quando eu for construir mesmo Várias coisas no condado Beleza? Deixa eu pegar essas coisas aqui Deixa eu deixar nesse baú É, vou Deixa eu deixar nesse baú aqui Que a gente não vai usar muita coisa Bom Ok Ahn Agora vamos lá, galera Vamos fazer o que? Pra gente fazer O começo de tudo É o generator, né? Então vamos aqui No nosso generator Onde que tem o generator? Aqui Pra fazer ele A gente vai precisar de uma Iron Furnace E a gente vai precisar de ferro E desse Ford Hammer Bom Eu tenho já Madeira aqui, né? Então eu vou fazer Alguns sticks Fazer aqui Ahn 64 sticks E vou pegar o ferro Que eu tenho aqui Beleza Temos bastante ferro Vai dar pra gente fazer Muita coisa Ok Ok Beleza Deixa eu ver quanto que deu pra fazer Deu pra fazer É, eu vou usar Dois martelinhos Dois martelinhos Porque eles são Reutilizáveis, tá? Eles tem 80 usos Cada um Então beleza Temos 160 usos Agora eu vou Fazer o que? Eu vou fazer esse É Vou fazer alguns Iron Plates aqui Que Boa Um Dois Três Quatro Cinco É, cinco Eu acho que já dá Beleza Vocês viram como que é ótimo Esse Ford Hammer Beleza Então agora a gente vem aqui Faz uma fornalha De pedra E a gente coloca agora Aqui esses Iron Plates Em cima Aqui Aqui Boa Fizemos a nossa Iron Furnace Agora a gente vai precisar De mais três Iron Plates Que é bem simples de fazer A gente só precisa de ferro Boa Fizemos os três Iron Plates E agora por último A gente vai precisar da bateria A bateria a gente vai precisar de Tim E também da Rubber A Rubber a gente vai colocar aqui Pra ferver Certo? A gente vai colocar aqui Essa resina aqui pra ferver Não, 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 não Não, não, tira Uh Ok Vamos colocar aqui Onde tem a upgrade, né Que Boa Colocar a resina aqui Vamos ver Sai duas Ah Não sai Droga Beleza Bom Tá ótimo, né Tá ótimo Vamos pegar aqui Essa resina Deixa eu ver Acho que agora a gente vai precisar De um Team Cable Bom A gente vai precisar de Nossa senhora É muita coisa que a gente vai utilizar Que usa ferro, né Mas tudo bem Mas tudo bem Vamos lá Vamos precisar de Mais alguns Alguns Iron Plates Quer saber o negócio? Acho que eu vou fazer tudo isso de Iron Plates Não, vou fazer pelo menos uns Uns 15 Iron Plates Ae, 20 então Vai 20 Iron Plates Beleza Agora Eu vou fazer O que? Eu vou fazer a tesourinha A tesourinha A gente faz assim, ó Ok Temos uma tesourinha E agora A gente faz a nossa bateria Na verdade A gente vai precisar Fazer o cabo, né Aqui o cabo Com esse Team Plate Team Plate Eu tenho o Team aqui? Provavelmente eu tenho Tenho Ok Então a gente vem aqui Coloca o Team aqui E coloca aqui Mais esse martelo E temos 5 Almofadinhas de Team Eu chamo isso aqui De almofadinha Tá Então Não é Tipo Não vem falar aqui Ah Não é almofadinha É É plate Tá Não é este Tá, tô brincando Mas Eu chamo de almofadinha Porque é mais Sei lá Parece uma almofada Querendo ou não Agora a gente vai precisar De De que? Fazer o cabo Uma aqui E uma tesourinha E aí Beleza A gente tem 15 cabos agora Galera 15 cabos Ok Agora É mais simples A gente só vem aqui Ah Precisa de mais Umas almofadinhas Para fazer Esse Steam Item Casing Ok Então a gente vai precisar de Mais Steam Got Com isso daqui Oh Oh Meu Deus Isso daqui Com isso daqui Ae Deu para fazer 8 almofadinhas Agora A gente vem aqui Ah Coloca a almofadinha Com o martelo Caral A almofadinha aqui Com isso daqui Vai dar para fazer 16 Beleza galera Fizemos então já O nosso O nosso Generator Nossa Vocês viram como está difícil De fazer agora Essas coisas Meu Deus do céu Né cara Mas tudo bem Bom Na verdade não Na verdade a gente ainda não fez Deixa eu esvaziar meu inventário Cara Porque meu inventário está muito desorganizado Preciso organizar meu inventário Depois desse episódio Beleza Deixa eu pegar aqui As resinas Três aqui Agora a gente vem E coloca Deixa eu ver como que a gente coloca Tá Três aqui Mais 15 aqui Deu fazer três cabos Galera Ok Então a gente vem agora E faz assim Ah Sério Sério que eu deixei aqui as coisas Tá Beleza Deixa eu ver se falta mais alguma coisa Não Beleza Fizemos então Uma bateria É o que eu vou usar No momento E agora a gente vem aqui E faz o nosso Ah O nosso Generator Galera Precisamos de Três almofadinhas Aqui E mais a bateria Aqui em cima E Bang Fizemos nosso Generator Ok Nosso Generator A gente vai colocar Aqui no meio Tá Aqui no meio mesmo Ah E a gente vai precisar fazer o que Compressor Também né Compressor Como que faz o compressor Compressor a gente vai precisar de Pedra Basic Machine Que é fácil E esse Electronics Circuit Electronics Circuit A gente vai precisar de Cooper Cable Cooper Cable A gente tem aqui Temos vários Coopers Ótimo Ok Pra fazer o Cooper Cable A gente vai precisar de tesourinha Pelo que eu me lembro Deixa eu ver É A gente vai precisar de tesourinha Nossa Senhora É muito complicado De fazer essas coisas né Mas tudo bem Vamos lá Aqui Deu fazer três almofadas Agora a gente pega aqui Ah Pra fazer a tesourinha Pra fazer o Cabo A gente coloca essa almofada Do lado da tesoura Ok Vamos fazer aqui uns Tá Faz uns Quinze Dezesseis cabos Boa Ah Excelente Agora a gente vai precisar de mais rubber né Sim A gente vai precisar de mais rubber Então deixa eu ver onde que eu peguei Onde que eu coloquei as resinas Aqui Coloca pra ferver mais resinas Tá Como eu disse Os episódios da Era do Futuro Vão ser Ah Mais longos Tá Então Ah Sei lá Não sei se vocês gostam de episódios longos Se vocês gostam Deixem nos comentários E é isso Vamos lá Vamos continuar fazendo aqui As nossas coisas Compressor Ah Vamos precisar de seis Cooper Cable Beleza Um Iron Plate Então a gente vem aqui Coloca aqui do lado Faz um Iron Plate Só que eu já vou fazer vários Por quê? Porque eu vou precisar fazer isso daqui ó Gê Fizemos um Basic Machine Casing Ok Acho que a gente já tem tudo pra fazer Já tem tudo pra fazer Ah O compressor Vamos lá Sai Esses baús estão me bugando velho Isso não é legal Tá Vamos lá Deixa eu ver A gente já tem isso Já tem isso Deixa eu ver como a gente faz daqui Rubber E Isto daqui Beleza Vai dar pra fazer seis cabos É seis que a gente precisa Deixa eu ver Um, dois, três, quatro, cinco, seis Exato Então tá feito aqui galera O nosso O nosso queridinho Queridinho Electronic Circuit A gente vai colocar aqui embaixo E aqui em cima E aqui nos cantos No meio Iron Plate Boa galera Fizemos já então O nosso compressor também Não, a gente vai precisar de pedra Pedra lisa Pedra lisa Onde tem pedra lisa Ah, não tem muito Tá, deixa eu colocar pra ferver então Mais pedras Nossa senhora Tá tenso hein velho É tenso fazer Mas pelo menos a gente já vai dar uma avançada legal Aí nas máquinas né Cara, eu não tô entendendo o porquê De não De não Transformar em dois Só transformar uma minera em dois Que chato Beleza Bom Oito aqui Vamos lá Acabar o nosso compressor A gente coloca o Electronic Circuit A gente coloca o Basic Machine E aqui nos cantos As pedras lisas Ok, fizemos o nosso compressor Agora O que que a gente faz? Nossa, eu não tô gostando disso Jura, eu não tô gostando desse baú aqui A gente coloca do lado mesmo Pra nem precisar ter ligação com o Cooper Cable E aí desse lado aqui Eu tô pensando em colocar O O Macerator Galera Macerator Vamos ver como que ele faz Macerator Ele faz Cara, não é tão difícil fazer também Beleza Já vou fazer aqui então Um Um Basic Machine Ahn Pedra Flint E um mais Electronic Circuit Ok Então eu vou precisar de mais Cooper Cable Não A gente já tem aqui A gente já tem aqui Nove Cooper Cables Beleza Então a gente só vai precisar de Flint Galera Então vamos lá Sai aranha Sai aranha Sai 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 Não Nossa senhora Ele me matou Caraca Não Morri Nossa senhora Caraca Que maluquice Nossa Morri Droga Droga Ok Caso 90 menos aqui Que droga Velho Meu Deus Por que que nasce tanto Creeper Aqui na minha casa Meu Deus do céu Velho Beleza Ok Vamos lá Vamos continuar A nossa A nossa jornada Por Flint Flint tinha onde Aqui embaixo Aqui tinha Flint Beleza A gente precisa de 3 Flints Galera Um Já veio Boa Precisamos de mais Mais 2 Vem Flint Preciso de você amigo Eu preciso de você Putz Sério que não vai vir nenhum Nossa É sério isso Ok Vai Vamos esperar Aqui Se não vier A gente vai ter que ficar colocando no chão Ae Mais um só Oh yeah Oh yeah 3 certinho Caraca Que sorte Beleza Vamos lá E vamos fazer a nossa Última máquina da noite O vídeo já está bem longo Desculpa galera Mas Eu Eu quero fazer essa série Da Era do Futuro Diferente das outras Que eu faço Eu quero fazer Elas bem Os episódios bem grandes mesmo Bom Vamos lá Deixa eu ver se eu tenho As pedras foram todas Putz Grila velho Sério isso Sério isso Não me diga Não me diga Que todas as pedras foram usadas Tá Vou pegar aqui então Duas pedras É de boa 1 2 3 4 5 Ok Vamos lá então Acabar o nosso Macerator 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 Deixa eu ver Acho que já tem tudo feito Bom Cooper Cable Iron Plate Redstone Electronic Circuit Agora a gente vem aqui E faz o nosso Macerator Boa galera Fizemos já Não tenho estando de vocês aqui Ok Boa Excelente pessoal Excelente Agora é só a gente colocar O carvão Né Pra ferver As nossas Pra gerar energia Já que a gente não tem energia Por enquanto Deixa eu colocar aqui Ó Vai encher aqui né O buffer É na verdade Não vai encher Era pra tá enchendo Ó Mas aqui já tá Já tá funcionando Então o compressor O macerator Ótimo Excelente Galera Bom Eu vou ficar Com o vídeo Por aqui Fizemos a nossa Sala de vidro Iniciamos ela né E agora a gente vai poder Começar a avançar Em algumas coisas Então é isso Se você gostou do vídeo Clica no gostei Adiciona os favoritos Me ajuda na divulgação Galera Me ajuda na divulgação Se inscreve no canal Se vocês não forem inscritos Me sigam no Twitter Rezinha de Underline Eu vou deixar na tela E na descrição E nos vemos No próximo vídeo galera Valeu Falou E Tchau